O que é o Maradona? Senha 46, pode passar. Bom dia! Bom dia! Vai! Tudo certo! Tudo certo! E você? Tudo bem! Posso te ajudar? Pio, a mulher tá incomodando agora também, que eu vi as campanhas dos Novembro Azul. Eu vim ali ver pra fazer os exames do TOC. Vocês fazem? Sim, fazemos sim. Temos um médico especialista. Ah, que legal! Ele tem os dedos bonitinhos assim? Bem bonito! Ah, então tá bom, porque senão vai saber. Assina aqui, Badim. Não tem como botar os negócios dos vegetais lá? Não, não, não. Só assina tudo. Vai demorar duas horas eu conseguir escrever tudo isso aqui. Tudo certo, vamos passar lá. Vamos? Passar lá com o doutor. Entra! Com licença! Oi, doutor! Como é que tá? Tudo bem! Tudo bem! Mas doutor, o senhor não me parece estranho? De que gente que tu é? Sou da família dos Toso. Toso? Ah, mas de que lado que são ali? Aqui perto, na Tiradentes. Ah, sim, mas que direitinho mesmo. O rosto me parece familiar, sabe? Certo, certo. Badim, vou te fazer uma pergunta aí. Você tem orgasmo? Mas homem, não tenho nem plano de saúde e vou ter orgasmo, de certo. Mas seu Badim, o que que o senhor tem, seu Badim? Olha, tem uma vaca, uma mulher e uma galinha. Mas o que é que você está sentindo, Badim? Olha, estou sentindo vontade de largar a mulher, vender a vaca e fazer um brodo com a galinha. Olha, mas o que me incomoda mesmo, doutor? Além da mulher, o joelho quando ameaça de chuva. E daí eu escutei essas coisas ali do novembro azul, né? Eu resolvi vir fazer o exame do toque, que a mulher também estava incomodando pra mim vir fazer isso ali, que é importante se cuidar e se prevenir, né? Daí vim ali ver pra fazer. Mas Badim é a quarta vez esse ano. Ah, doutor! Mas tudo bem, vamos pra maca. Mas que que é isso, Badim? Pra que essa arma? Olha, se eu gostar, tu me dá dois tiros na cara. Doutor, eu poderia segurar o teu batote, ó? Por que, Badim? Só pra ter certeza que tu vai botar o dedo, ó. Relaxa, Badim. Vamos fazer o exame aqui. Doutor, 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 eu vou gritar. Não grita, Badim. Tem mais gente na clínica e, pelo que eu tô vendo, tá tudo bem aqui. Doutor, eu vou gritar. Não grita não e solta meu dedo, Badim. Doutor, eu vou gritar. Não grita. Ai, que dedo gostoso. Badim, que bom que você veio pra fazer o exame de próstata. Assim você evita o câncer e problemas futuros, tá bom? Tranquilo. Valeu, doutor. Homem que se cuida faz exame e bate no peito. Tá mais do que na hora de esquecer o preconceito. Tchau.